Na praia, Eliana choca com corpo escultural só de biquíni. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! A apresentadora Eliana impressionou com novas fotos de sua viagem de férias com a família em Portugal. A famosa compartilhou cliques curtindo uma praia com o esposo, o diretor de televisão Adriano Rico, e roubou a cena com sua beleza. No local, a loira impressionou ao aparecer usando um biquíni preto, ostentando suas curvas saradas com naturalidade e elegância. Sem maquiagem, a musa do SBT exibiu seu rosto real e chamou a atenção. Que gata! Disse um fã nos comentários. Maravilhosa! Disse outro seguidor. Cada dia mais bela, afirmou um terceiro. O que vocês acharam das fotos postadas por Eliana e do corpo da gata? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Aqui você tem conteúdo diário com o melhor das celebridades. Um abraço e até a próxima!